Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar dos piores erros de banheiro. Tem muito erro, foram 12 que eu separei, então fica até o final pra não perder nenhum e aprender e não errar na sua obra. Eu sei que muita gente sonha em reformar o seu banheiro, ter aquele banheiro lindo ou às vezes você está construindo e aí tem muitas dúvidas, então por isso eu quis separar um vídeo específico pra banheiro de erros e eu não vou falar só de decoração, porque quando eu fui pensar em banheiro, tanto erro que acontece da obra, da reforma, então é um vídeo bem geral, não tem informações gerais pra você acertar aí, porque você não vai errar mais com todas essas dicas. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal e também deixe um like nesse vídeo, porque se você está gostando dessa série dos piores erros, então já deixa o seu like e se inscreve. Gente, tem mais de 73% de pessoas que assistem os vídeos aqui no canal e não são inscritos. Então eu queria pedir a você, se você é uma dessas pessoas, que se inscreva aqui no canal, porque um vídeo de 10 mil visualizações, 7 mil pessoas aproximadamente assistem, mas não se inscrevem. Então vamos fazer parte dessa família e vamos crescer todo mundo juntos, afinal aqui é uma via de mão dupla, né? E que funciona muito melhor, eu trago as dicas e vocês retribuem, porque aí o canal alcança mais pessoas. Vamos às dicas. A primeira, mais importante, é a gente planejar o nosso banheiro. Então é a gente ter as medidas organizadas. Se você tem um banheiro pequeno, independente do tamanho do seu banheiro, é definir tamanho de bancada, espaço do vaso sanitário e espaço do seu box. Isso entra também em uma questão de layout, que eu não vou falar aqui hoje, mas já tem alguns vídeos, eu vou colocar aqui embaixo, links pra você entender um pouco sobre os melhores layouts de banheiro. Mas a gente precisa pensar o seguinte, primeiro eu tenho que entender quanto que eu preciso de espaço pro sanitário, tá? Então uma caixa acoplada, um vaso com caixa acoplada, é 40 centímetros de largura. Então a gente precisa ali ter na lateral um total de 70 a 80, né? Pra gente encaixar esses 40 e ficar um espacinho pra cada lado. Mas é legal você ensaiar na sua casa aí, qual espaço que você ia comportar pra você. Até porque nós somos pessoas totalmente diferentes, então às vezes você é mais espaçosa, menos espaçosa, precisa de mais espaço. Então ensai aí um cantinho pra você colocar o seu porta-papel, a duchinha de um lado, a lixeirinha, vê se esse espaço fica confortável. Tem gente que precisa de 90 centímetros, fica ótima medida, mas aí depende do banheiro, tá? Então veja quanto que você precisa do sanitário. Depois você vai ver quanto que você precisa de box. Os box minúsculos tem 60 centímetros, eu não aconselho, eu acho muito pequeno. A não ser que não tenha pra onde correr. Mas 70 a 80 centímetros é uma medida básica e 90 centímetros já é um box bem espaçoso, considerado bem espaçoso. Então 80 centímetros seria o ideal. E Mariana, e a bancada? Eu sempre vejo a bancada com o que sobra. Como assim? Se eu vi já a medida ideal do sanitário, vi a medida ideal do box, é claro que eu não vou fazer um box de 90, fica com a bancada de 30. Mas uma bancada de 50 centímetros, 45 centímetros, é o mínimo ali que a gente consegue ter, falando de comprimento, de largura. E aí a gente consegue colocar uma cubinha menor, consegue fazer outros tipos de cuba que eu vou falar mais pra frente, nessas bancadas menores. Agora, no sanitário, você sentar e ficar espremido é horrível. Tomando banho, lavando o cabelo, cotovelo ficar batendo no box também é horrível. Então a bancada, ela é mais ajustável, porque a gente só precisa, né, utilizar ela ali de uma forma mais rápida. Então eu considero ela como a última opção pra gente definir as medidas. O segundo erro aqui é o sobre revestimentos. Vocês vão ver que eu separei tudo por tópicos, e dentro desses tópicos tem vários erros. Na verdade não são 12, não são muitos mais. São vários erros. E aí eu separei por esses tópicos. Os revestimentos. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é escolher o revestimento pela tendência. Claro que a tendência é algo que tá em alta, é legal de ver, mas você tem que se identificar com isso e principalmente tem que ter a ver com a sua casa. Já pensou você colocar um item que tá em tendência, mas que não tem conexão nenhuma com o seu apartamento, que não tem nada a ver com você só com o que tá em alta? Não. A gente aqui apresenta sempre, né, eu tô sempre mostrando pra vocês quais são as tendências, mas você tem que filtrar e ver qual que se identifica, tá? Banheiro, você vai ficar lá, uma reforma de banheiro, é um ambiente que fica muitos anos sem reformar, e aí você coloca um revestimento só porque você viu em algum lugar, ou porque tá em alta, e aí vai ficar olhando ali por anos aquele revestimento, odiando ele, porque não tem nada a ver com você. Então pense um pouco nisso, em algo que tem a ver com o seu estilo de vida, com a sua casa, com as coisas que você gosta, porque é um ambiente que fica muito tempo aí, então vale a pena pensar nisso. O outro erro que eu vejo as pessoas cometerem dentro desse segmento de revestimento são as combinações. Excessos de combinações, misturar muitas estampas, muitas cores, é claro que se você tiver um profissional qualificado, te auxiliano, arquiteto, design, ele vai fazer essas combinações de uma forma muito assertiva, então você pode confiar. Agora, por conta própria, é mais difícil. Então, eu acho que é mais fácil vocês optarem sempre por uma base, mais uma estampa, eu dei algumas dicas aqui, e um toque de cor, e não misturar muito esses revestimentos, pra que também não fique um banheiro muito cansativo visualmente. Ainda dentro dos revestimentos, um erro que eu vejo é, e eu peço atenção a vocês, é no acabamento dos revestimentos. Se é um acabamento polido ou fosco. Então, muitas vezes, você vai ver um banheiro todo, um acabamento todo polido, e aí você vai querer esse banheiro pra você, e você vai ver que ele escorrega muito, ou qualquer outra coisa. Então, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente gosta de uma estética, e assume, às vezes, o risco por aquele material. Então, pense, o que você prefere? Mariana, eu prefiro segurança acima de tudo. Então, o acabamento fosco, você pode colocar um piso fosco só no box, e o restante o mesmo piso que existe isso, tá gente? O mesmo fabricante, muitas das vezes, faz o mesmo material polido e fosco, e aí você consegue aplicar o fosco no chão do banheiro todo, ou só no chão do box, e as paredes nele com brilho, ou às vezes você pode diferenciar o seu piso, colocando um fosco, e o restante colocando um neutro. Atenção ao acabamento também retificado, eu já falei pra vocês aqui, às vezes você escolhe um material lindo, mas o acabamento não é retificado. Aí, quando você olha, o banheiro não fica tão bonito. Então, é um erro que a pessoa comete lá na compra do revestimento, e no final, quando aplica, não gosta do resultado. Dentro de revestimento, pra vocês verem quantos erros tem, o erro que eu vejo também é escolha, compra, na verdade, da argamassa incorreta, e também do rejunte. A gente precisa estar atento ao rejunte adequado pra banheiro, a argamassa adequada pro piso que você está comprando. Existem grandes formatos, que existe a argamassa apropriada pra esse material, existem outros, que você pode colocar uma argamassa mais simples, mais em conta, mas a gente tem que se atentar a isso, porque senão o seu material, ele pode soltar, você pode ter um acidente, então, ele pode ficar o chão oco. Então, tenha um profissional que vai executar essa obra, e também que te dê as orientações corretas, na loja também eles vão te orientar, e compre os materiais que são adequados aos pisos que você comprou. E por último, falando dos revestimentos, o maior erro que eu vejo é sobre o assentamento. Quando a gente compra os pisos, e a gente vai dispor ele no ambiente, quando a gente tem um projeto de arquitetura, o arquiteto ele prevê exatamente onde esse piso vai começar, e onde esse piso vai terminar. E isso faz muita diferença em toda disposição, às vezes a gente tem detalhes diferentes em cima de uma bancada, às vezes um revestimento começa em cima de uma bancada, ao invés de começar na parte de baixo, ou na parte de cima, depende muito. Então, isso depende do layout que você tem ali, das ideias que você criou nesse banheiro. Mas basicamente, o maior erro que eu vejo, é as pessoas começarem com um corte de piso, uma emenda, logo na entrada. A gente sempre vai optar por ter uma peça inteira no chão, na entrada dos ambientes, principalmente em banheiro. Então, a gente começar um banheiro, ter a soleira, e logo depois ter um corte ali, é um erro gravíssimo. Então, o básico pra você é começar com o piso ali, nesse início, o piso inteiro, e dali pra frente, distribuir o restante. E aí, se tiver outros detalhes, pensar em como e onde eles vão começar, pra que a gente não tenha um corte, por exemplo, um filetinho no teto, pra que você consiga ter esse revestimento indo até em cima, e o rebaixo alinhando completamente. É claro que cortes, né, eles vão existir nos banheiros, é perfeito quando a gente pega o banheiro toda alinhadinha, que o revestimento bate. Mas, a gente precisa pensar onde esses cortes vão ficar. O ideal é que eles fiquem atrás da porta, abaixo do vaso sanitário, escondido nos cantinhos, onde a gente não tem muita visibilidade. Então, isso que é o ideal a gente ter no assentamento. Agora, eu vou falar pra vocês do tópico 3, que é bancadas. Os maiores erros que eu considero de bancada no banheiro. E o primeiro é sobre composição. É não levar em consideração os revestimentos que você tem, e escolher a sua bancada. Eu já vi muita gente errar. Escolhendo um material de bancada tão chamativo quanto os revestimentos. Aí fica a bancada chamando a atenção, os revestimentos chamando a atenção, e a gente não sabe pra onde a gente olha. Se os seus revestimentos são neutros, você pode escolher um granito, um mármore, que tenha uma presença, um rajado mais interessante. Porque aí ele vai ser o destaque do seu banheiro. Agora, se você já tem os revestimentos bem destacados, o legal é utilizar uma bancada mais neutra, em tons mais claro, tons que combinem, mas assim, sem muita estampa. Porque aí você consegue acertar na estética. Outra coisa que eu vejo as pessoas errarem é na altura da bancada. Vocês sabiam que quando a gente, a altura da bancada é baseada de acordo com o modelo da cuba? Por exemplo, se a cuba for esculpida, ou uma cuba de sobrepô, aquela que fica a bordinha, e a parte toda mais pra baixo, a gente precisa ter uma altura ali de 90 centímetros, tá? Final. Agora, se a cuba for de apoio, aquela mais alta, que fica em cima da bancada, a bancada tem que cair 10 centímetros, de 80, porque geralmente a gente tem uma altura de 10 centímetros dessa cuba de apoio. Só que existem alguns modelos de cuba que são maiores. Então, o ideal é a gente ter a medida final de 90. É claro que isso varia um pouco de pessoa pra pessoa, mas essa é uma medida padrão. Então, se a sua cuba for ficar acima da bancada, então essa bancada tem que ser um pouco mais baixa. Outro erro dentro de bancada é sobre a profundidade, o espaço que a gente tem. Às vezes a gente tem um banheiro muito pequenininho, e aí você não consegue ter uma bancada muito profunda, e tem que respeitar esse espaço. Agora, uma vez que você tem a bancada de frente pra porta, a gente tem que tomar cuidado com essa profundidade, saber que a abertura da porta é necessária. Eu tinha uma cliente que eu desenvolvi o projeto e coloquei uma medida específica da bancada que ficava de frente pra porta no banheiro pequeno. O que aconteceu é que o marmoreiro mandou essa bancada um pouquinho maior, isso às vezes acontece, porque o pedreiro pode acertar ou entrar com ela um pouco mais na parede, mas não foi o que aconteceu. O pedreiro instalou e esses dois centímetros simplesmente atrapalharam a abertura da porta. A porta abria um pedaço e depois não conseguia fazer a abertura dela completa, porque esses dois centímetros fizeram diferença. Então, no projeto estava certinho a medida necessária, mas na hora da execução, dois centímetros a mais não conseguiriam fazer com que a porta abrisse toda. Então, você precisa prestar atenção, porque às vezes você não vai ter nenhum projeto, alguém pra te auxiliar, mas você pode medir ali quanto que a porta precisa abrir e deixar esse espaço de respiro entre a porta e a bancada, pra você não cometer esse erro. E por último, dentro de bancada, evite bancadas de vidro, tá? Tem tantos materiais legais e eu vejo algumas pessoas escolhendo essas bancadas de vidro, pronta, e alguns outros materiais também. O vidro especificamente, eu acho que dá muito trabalho, não fica legal, mancha muito, porque bancada de banheiro é algo que a gente está sempre utilizando. Então, o espirro da água, um pingo de água que cai, já mancha, é mais difícil de manutenção, toda hora vai ter um pinguinho de água, toda hora vai ficar manchado o vidro. Então, evite isso, porque muita gente compra bancada de vidro, eu acho que não vale a pena. Agora nós vamos falar do tópico 4, que é cuba, os erros que pessoas cometem na cuba. O primeiro é, se o seu espaço for pequeno, é legal cuba esculpida, porque aí você pode esculpir do tamanho mais desejado. Às vezes você precisa que seja mais comprido, porque a sua área ali, profundidade não é tão grande, então às vezes a gente faz uma cubinha mais comprida, ou às vezes até dá para fazer mais profunda, e às vezes comprar uma pronta acaba tomando muito espaço da bancada e você vai ficar sem área de utilização. Para quem tem bancada pequena, uma outra sugestão também, se você não gosta da cuba esculpida, existem as cubas de apoio redonda, bem compactazinhas, porque elas possuem uma base menorzinha, em cima elas abrem um pouquinho, e geralmente é de 30, 35 centímetros de diâmetro, e aí você consegue colocar ali e ainda sobra uma área, legal. Então, atenção às medidas para ver se a cuba cabe na sua bancada. As pessoas vão para a loja, se empolgam na compra da cuba e quando chega não cabe ali na bancada, às vezes você tem que trocar, às vezes você não consegue trocar, compra na internet também, fique atento a esse espaço, é importante a gente ter uma treininha e medir tudo para não correr esse erro. E também é o material, né gente, a gente tem cuba de todos os materiais, mas eu gosto mais de cubas de louça, tá, que são cubas que tem uma melhor durabilidade, não gosto muito de cuba de vidro, assim como eu não gosto da bancada, mas isso é gosto, depende do banheiro que você tem aí, para um banheiro que a gente usa, sempre prefiro cubas de louça. E aí cores, hoje no mercado a gente já tem variedades de cubas com cores diferentes. Pessoal, eu estava aqui corrigindo e olhando o vídeo e percebi que ele ficou um vídeo muito completo, porém a gente achou que ficou grande, então eu resolvi dividir ele em duas partes, se vocês assistiram a parte 1 e eu vou lançar na próxima terça a parte 2 dos erros de banheiro, o vídeo está muito legal, tem muita informação importante que vai te ajudar a não errar e não pecar no seu banheiro. Então, se você gostou dessa parte 1, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo e até terça eu te espero para a continuação, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!